Na aula de hoje vou estar lhe ensinando como copiar arquivo criando uma macro com o VBA Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei, fica comigo até o final que eu vou lhe ensinar a ser produtivo no Excel Vou pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor Vou clicar em inserir módulo, no meu módulo vou criar uma rotina para que eu possa estar copiando esse arquivo Vou inserir o nosso sub e vou chamar essa rotina de copiar underline arquivo Posso dar um item no nosso comando file copy, copia do arquivo Vou dar um espaçamento, observe que ele vai me formar o file copy, file que quer dizer arquivo, copia Ou seja, estou copiando o arquivo, o source seria a nossa fonte Então ele está me pedindo qual é a fonte do arquivo que eu estou querendo copiar e o destino Ou seja, onde eu estou, vou salvar o arquivo Então, onde está o arquivo que eu estou querendo copiar? Vou utilizar o nosso comando dizworkbook.pet para capturar onde está salvo este arquivo Dizworkbook, dizworkbook, este livro E o nosso patch para capturar o caminho deste livro Ou seja, o caminho deste arquivo E vou estar concatenando entre aspas túbulas com a nossa barra Para que eu entre dentro da parte da salvo este arquivo Juntamente com o nome do meu arquivo Então eu vou lá na minha pasta, vou copiar o nome do meu arquivo Juntamente com a sua extensão e vou informar para o meu file copy O arquivo que eu estarei copiando é este Para que eu possa pegar o nome deste arquivo Eu selecionei o mesmo Vou pressionar a tecla F2, já editei o nome do meu arquivo E vou dar um CTRL C e vou voltar lá no nosso código Colei dentro do meu código o nome do meu arquivo Juntamente com a sua extensão Este arquivo está salvo na extensão xlsb E posso fechar aspas duplas Então este é o nosso source Ou seja, a nossa fonte Onde agora eu vou estar querendo salvar este arquivo Então eu vou colocar uma vírgula E observe que agora eu vou partir para o destino Onde eu vou estar querendo colar este arquivo que eu acabei de copiar Eu posso dar um aspas Espaçamento, um underline e um enter para que eu possa quebrar esta linha Vou colocar entre aspas duplas Eu vou querer salvar este arquivo Lá na minha área de trabalho Como é que eu faço isso? Vou minimizar Eu posso vir em qualquer arquivo dentro da minha área de trabalho Vou clicar sobre ele Vou clicar em propriedades E observe que eu vou pegar aqui o caminho Dos arquivos que estão salvos na minha área de trabalho E posso dar um CTRL V Colei o caminho de destino E qual é o nome do arquivo que eu vou estar dando a esta cópia? Vou colocar uma barra para que eu possa acessar este caminho E eu vou chamar este arquivo de teste E qual será a sua extensão? .xlsb Vou clicar no símbolo do Excel Vou clicar no meu inserir Ilustrações Formas E lembrando que eu posso ter qualquer uma das formas Para que eu possa atribuir uma macro a ela Então utilizei aqui o retângulo de canto arredondado Vou clicar com o botão direito sobre ele A opção atribuir macro E observe que o Excel vai me sugerir a macro que acabamos de criar Copiar arquivo Selecionei o mesmo E dou um OK A partir deste momento A macro que acabamos de criar está atribuída desta forma Vamos só colocar um MSG Box Para que ela possa estar me alertando após a cópia Então vou colocar MSG Box Entre aspas duplas eu vou informar o meu prompt O corpo da nossa mensagem Arquivo Copiado Com sucesso Fecho Aspas duplas Vígula VB Information Vou te dar um símbolo de informação E o título da nossa mensagem será o nome do nosso canal Programador Excel VBA Fecho Aspas duplas A nossa macro já está pronta para que possamos testar Então vou clicar sobre a nossa forma Observe que ele já me informa Arquivo copiado com sucesso E posso dar OK Se eu for na minha área de trabalho Observe que o arquivo que eu acabei de inserir juntamente com você Já está na minha trabalho Teste Se eu der um duplo clique sobre ele Vamos verificar que arquivo é esse que eu fiz a cópia Observe Lá no meu topo O arquivo que eu acabei de abrir Então nesse vídeo eu lhe ensinei De uma forma rápida Dinâmica Como utilizar o comando File Copy Informando o nosso source Que seria a nossa fonte E o nosso destino Que é o nosso destino Onde eu quero colar O arquivo Espero que você tenha deixado aquele gostei Pois é dessa forma Que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo E eu posso fazer mais vídeos Para que você possa estar aprendendo a ser produtivo No Excel Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho E se inscreva agora E aprenda Excel De forma gratuita Aprenda a ser produtivo Com o nosso canal Programador Excel VBA